Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é essa pessoa fica ou sai da minha vida, pessoal? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa fica ou sai da nossa vida, tá? Lembrando a vocês, consultas particulares, Whatsapp, 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, pessoal Essa pessoa fica ou sai da sua vida? Você só tem que mentalizar a pessoa pra junto a gente entender e saber, descobrir, né? Se essa pessoa fica ou sai Quero agradecer a todo mundo que tem deixado seu like, que tem participado do canal Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso Gratidão total Quero agradecer os comentários também Eu assisto, eu leio todos os comentários, né? Respondo Gratidão, pessoal Gratidão mesmo Mentaliza a pessoa, tá? Faz a sua escolha, mentaliza a pessoa Tudo com... Tudo com muita calma, com muita tranquilidade Vamos embaralhar as cartinhas Vamos embaralhar as cartinhas pra saber se essa pessoa fica ou sai da sua vida Pessoal, tem uma promoção Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta via gravação de WhatsApp Sem necessidade de marcar horário E também tem a promoção da consulta completa Consulta completa, a pessoa gosta, né? São 30 minutos via videochamada de WhatsApp, tá? Onde você pode fazer qualquer tipo de pergunta que você quiser Simples assim, pessoal Vamos pra opção número 4 aqui, ó Se essa pessoa fica ou sai da sua vida Você só tem que mentalizar a pessoa, tá? Mais nada Bom As quatro opções estão feitas, tá, pessoal? Opção 1 é o baralhinho marrom Opção 2 é o baralhinho roxo Opção 3 é o baralhinho branco Opção 4 é o baralhinho azul Você vai escolher a opção que você mais sentir afinidade, tá? Se você não conseguiu escolher Dê uma pausa no vídeo, eu vou dar continuidade Lembrando, a opção 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3 e a opção 4 é pra quem nunca teve nada É uma amizade nova É uma pessoa que você acabou de conhecer, tá? Então vamos dar início à nossa tiragem O baralhinho marrom é a opção número 1 Se essa pessoa fica ou sai da sua vida Você que já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Vamos descobrir aqui Se essa pessoa fica ou sai da sua vida Mentaliza a pessoa, tá? Por favor Quero dizer a vocês, gente Aqui é uma tiragem com várias energias, tá? Se não combinar com a sua realidade Você faz uma consulta particular Não adianta você colocar no comentário Ah, sempre sai a mesma coisa Mas a pessoa não volta Gente, é uma energia coletiva Pra muitas pessoas que assistem o vídeo A pessoa retorna sim, tá bom? Bom, pra quem escolheu a opção número 1 Baralhinho marrom Se essa pessoa fica ou sai da sua vida Bom, essa pessoa aqui Dá pra entender que essa pessoa já saiu da sua vida, tá? Só que aqui eu quero dizer que ela volta Ou seja, então ela vai ficar nos seus caminhos Houve um corte entre vocês Mas existe já um sentimento enraizado com essa pessoa Em relação a você Essa pessoa pensa demais em você Ela vê prosperidade em você Vê em você uma ligação muito forte E essa ligação prende essa pessoa a você A pessoa tem sentimentos por você, tá? Mas como eu falei Vocês se separaram Houve uma briga aí Só que essa pessoa fica, pessoal Aqui tem sentimento já Existe amor Essa pessoa ainda vai vir te procurar novamente Por quê? Porque essa pessoa Ela quer sentar com você E quer se declarar pra você Quer dizer que você é uma pessoa importante na vida dela E que ela sabe agora o seu real valor Ou seja, essa pessoa aqui do montinho número 1 Essa pessoa não vai sair da sua vida Ela vai voltar pra sua vida Ela fica assim na sua vida, tá? Fica porque tem sentimentos Fica porque gosta de você E sabe o seu valor Essa pessoa vai retornar pros seus caminhos Posso falar pra você que tem amor verdadeiro E ela vai te procurar Certeza que essa pessoa aqui vai te procurar Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário Tá bom, pessoal? Vamos com o baralhinho número rosto A opção número 2 Se essa pessoa fica ou sai da sua vida Mentaliza a pessoa, por favor Se essa pessoa fica ou sai da sua vida Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Essa pessoa fica ou sai da sua vida Vamos ver Mentaliza, mentaliza essa pessoa Pra você, meu amigo, aqui Que escolheu a opção número 2 Se essa pessoa fica ou sai da sua vida Olha, essa pessoa aqui E você Parece que já ouve esse término Vocês não estão mais juntos, tá? A pessoa, ela procura saber de você Te vigia Pensa em você Pensa já em bolar uma estratégia Pra se reaproximar Essa pessoa tem sentimentos por você, sim A pessoa tem uma saudade de você também Essa pessoa, quando pensa em você Pensa com medo de te perder de vez, tá? Essa pessoa tem uma afinidade a você já Já existe aí um carinho Existe já um amor, tá? Essa pessoa também Tem muito desejo por você E esse desejo faz essa pessoa Querer ficar próxima a você Querer ficar na sua vida Ou seja Então aqui na opção número 2 também Tá bem claro que essa pessoa aqui Quer permanecer nos seus caminhos Ela quer ficar na sua vida, tá? Apesar de ter barreiras De ter dificuldade aí Essa pessoa pretende, sim Ficar na sua vida Porque também existe amor É uma pessoa orgulhosa, tá? Uma pessoa tem orgulho Tem ciúmes de você Pensa demais em você E veja que essa pessoa Pra quem tá separado Vai se reaproximar Pra quem está junto Essa pessoa não vai deixar de ser ciumenta Não vai perder esse orgulho Esse jeito dela de dominar você De tentar dominar Tentar cuidar em excesso Essa pessoa tem amor pra você E fica na sua vida Pra quem escolheu aqui A opção número 2, tá, pessoal? Gratidão a vocês Da opção número 2 Gratidão pra quem escolheu A opção número 2 Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado É onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá, pessoal? E também temos a consulta completa Pro videochamada 30 minutos, tá? Dá em promoção também Opção número 3 Opção número 3 O baralhinho branco Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade antiga Ou uma amizade nova Mentaliza a pessoa Será que ela fica na sua vida Ou sai? Vamos ver se essa pessoa Fica ou sai da sua vida Pra quem escolheu aqui A opção número 3 O baralhinho branco Essa pessoa e você Vão ter uma conversa ampla Uma conversa certeira Com muita clareza Para tirar os obstáculos Tirar os empeciles do caminho de vocês Essa pessoa fica nos seus caminhos Porque existe amor Já existe enraizamento Vocês terminaram Houve uma finalização Mas vai haver um novo início Porque há desejo aqui, gente A pessoa volta pra sua vida Mais racional Volta trazendo uma união Te oferecendo uma estabilidade Quem não está junto Vai ter um reviravolta Essa pessoa vai ficar com você novamente Já está na mente dela Porque a pessoa entende Que você é uma pessoa Pra ter uma família Você é uma pessoa especial Essa pessoa sabe o seu valor E ela se encontra Em total arrependimento Por não ter te valorizado antes Tá, pessoal? Ou seja Essa pessoa do montinho número 3 Essa pessoa que você nunca teve nada com ela A pessoa volta pra sua vida Aqui pode ser alguém do passado Uma amizade do passado Que vai voltar pros teus caminhos Porque tem amor Já sente amor por você Vocês terminaram essa amizade Esse relacionamento de vocês Relacionamento de amizade, tá, pessoal? Aqui é pra quem nunca teve nada Só que essa pessoa sabe a sua importância Se você está conhecendo essa pessoa agora Vocês já estão entrando num patamar Onde você está mexendo com a cabeça dessa pessoa E essa pessoa, por ter terminado uma relação agora Por ter terminado Por estar numa nova vibe Essa pessoa aqui Ela começou a te desejar E vejo Que quem está afastado Essa pessoa vai se reaproximar E vai querer algum tipo de união com você Já está na mente dessa pessoa Ou seja Pra você que tem uma amiga Que nunca teve nada Os tempos mudaram E tem tudo Tudo pra vocês ficarem Tá Parabéns aí É uma pessoa nova Nos seus caminhos Que já está te olhando De forma diferente Ou é uma amizade antiga Que vai se tornar algo a mais Tá bom? Lembrando Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitada Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá pessoal? Opção 4 Baralhinha azul Pessoal Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade antiga Ou uma amizade nova Se essa pessoa Fica ou sai da sua vida Vamos mentalizar a pessoa Será que essa pessoa fica Ou será que essa pessoa sai Pessoal Mentaliza esse ser humano aí Bom Pra você que escolheu a opção número 4 É uma pessoa que você está conhecendo Houve aí um carinho entre vocês Houve um sentimento já inicial aí Só que eu posso falar pra vocês Essa pessoa também sentiu Só que ou vocês se separaram Ou vocês conversaram Não deu certo Porque aqui Infelizmente essa pessoa não vai ficar na sua vida Ela vai seguir Apesar de ter gostado de você de uma forma diferente De você estar iniciando com uma forma diferente Aqui gente Essa pessoa vai te comunicar Ou já te comunicou Que ela não vai ficar mais no teu caminho Porque ou ela conheceu uma pessoa Ou ela vai conhecer uma pessoa Que vai trazer alegria pra vida dela E você e essa pessoa Realmente a história de vocês Não é pra ficar juntos Eu vejo uma finalização Eu vejo aqui desgaste Roubos de energia Bloqueios Muitos não estão nem se falando mais Por quê? Essa pessoa não está nos seus caminhos Pra vocês terem Um relacionamento Infelizmente né pessoal Nem sempre sai positivo Mas essa pessoa não deixa de gostar de você Ela gosta Mas realmente aqui é como amizade apenas Não é nada mais que amizade Sentiu sim a vontade de ficar Mas nada pra ter um compromisso Apenas um desejo carnal aí no máximo Mas não passou disso Claro que não tem como combinar pra todo mundo Por isso a importância de você fazer Uma consulta particular Nosso whatsapp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de whatsapp Não precisa marcar consulta pessoal Resposta no mesmo dia No final do dia Mais uma do canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Um beijo E até mais